Tá magra, hein? É bonito, hein? Faz força, hein? Hum? Olha a canela! O galho deitar? Dá pra estar filmando pra você. Tá aqui, Tavim! Tá filmando? Tá! Cabeça, Tavim? Cabeça! Tavim! Tavim, Tavim! Tavim gula. Tavim gula! heartsurs! Tavim gula! Auruote breath! Tavim gula! Olha a testa, chega e sufou a testa Marcha, marcha Ninguém entra o prejeitão não Já tá o morto errado aí Não, isso aqui é 32 para 58 A bala sai na pressão da porra Olha a coisa